E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, estamos aqui para mais um vídeo de GTA, e hoje com o Ludgero Drizzy, e olha quem está de volta, Nakada, e aí meu amor? Eu vim pra pegar o meu troféu de NC. É um alívio quando o Nakada e o Mark estão jogando, porque pelo menos eu sei que NC eu não tomo. Olha, olha, olha que o Nakada desde a última vez que a gente gravou, o Nakada está jogando desde a última vez que a gente gravou, hein mano, está treinando. Eu estou jogando bem nos últimos tempos, hein. Eu entrei toda hora online. Olha só, ele ficou treinando, filho da puta. Deu uma vez que a gente jogou, ele estava no nível 100 e pouco, 103. Que nível que ele está agora? Eu não vi. Eu estou no 103. Que bosta. Ah, tá. É que jogar corrida sozinho no UPA, ele ficou jogando sozinho para treinar as pistas. É, só fazendo as rampas, só. Três botas, cara. Para que coisa. Então, aparentemente a corrida tem 10 checkpoints. Olha esse Ludgero, que sujo, cara. Nossa. Nossa, eu passei muito reto, mano. Que imundo. Nossa, você é muito sujo, mano. Eu passei velhando o que quem fly ali, gente. Ô, Ludgero, falando nisso... Ah, não. Ludgero, você está ligado. Eu acho que é o Marques que não viu. Não, é o Maid que ainda não sabe. Que fez uma sujeira terrível no mapa dele, né. Não sei o que está acontecendo. Está foda mesmo, gente. Esse não é esse... Caralho, cara. Preciso avisar o Maid. Que sujeira, mano. Aquilo lá foi uma tática. Ah, tá. Para poder passar vivo daquela parte. Mas, Leandro, Nakada, ninguém viu, velho. Ih, passei de raio. Ninguém viu esse dia da puta. Ele passou por fora de uma rampa e pegou, tipo, um morrinho de areia. Eu ouvi esse vídeo. O pessoal nos comentários foi lá e falou, olha só que sujo, olha que sujo, jovem. É, achando que dia passado ali de boa, mano. Eu passei aqui, ninguém viu. Aí quando sai o vídeo, todo mundo descobre. Caralho, a volta deu menos de um minuto, sério. Tipo, eu devia ter colocado seis voltas nessa porra, porque é muito rápida. Tá vendo? Calma que você vai... Falei para que três voltas era muito? Então, eu estou mitando. Vocês não querem jogar, não? Eu vou ter que parar um pouquinho aqui e esperar para dar graça. Aham. É que você vai engolir suas palavras, passa. Tá que pariu. Vai engolir agora, passa. Ela já deu o zoe, passa. Filha da mãe, eu não acredito só porque eu zoei. Mano, mas é muito karma, né, velho? É louco, tio. Engola suas palavras aí, passa. Cacete. O karma é uma bosta, né, velho? Karma e zabite. Cara, foi só eu falar. Foi só eu falar e eu errei. Au, cacete. Eu estava para pegar o pati e eu capotei. Au. Me pegar? É uma voando aqui. Au. É churro, cara. Cacete isso e... Quem tá aqui, quem tá aqui, quem que eu vou fazer de enfrentar o atalho aqui? É o Nakada e o Lujero, né? Eu tô aqui na sua cola, rapaz. Vacila, vacila. Faz a vacilação aí, a vacilagem. Mano, aqui não tem vacilo não, viagem. Aqui não tem vacilo não, mano. Ó, ainda dropei ali drifitando, maluco. Isso tá é louco. Sai embora. Eu também, só que eu precisei dar ajuda da parede. Fiz uma rataria ali. Fiz aquela rataria bem suja, assim, bem message printer, tá ligado? Mano, eu pensei assim, ele não vai passar por fora, porque... Olha, olha. Me desculpe, me desculpe. Olha, olha. Que sujeira, gente. Ainda botou o Carramaella que eu parecia que eu patifei, olha lá. Olha só. Ah, sujeira. Caralho, eu tô ficando tonto. São muitas, muitas, muitas coisas aqui pra passar. Cara, é muito irada a pista, né? Mas eu acho que faltou alguma coisa. Eu acho que faltou alguma coisa da GTA de leves. É, faltou... Nossa, se tivesse umas bombinhas aqui, eu poderia ficar... Caralho, Lujero, prejudica o Drizzy, cacete. Eu já terminei, né? Vai me pegar no topo do pódium lá. O Drizzy é do GTA 6 lá, mano. Fica que eu atrapalhe como. Cheguei em Drizzy de novo. Cheguei em Drizzy de novo. Eu tô jogando muito com o Drizzy, tá ligado? Aí não tá dando, velho. Toda corrida agora eu fico em segundo. É, você tá perdendo. Eu sei, tá jogando muito comigo, tá perdendo toda corrida. Caralho, eu tô ficando em segundo. É incrível. Ó, ó, ó. Agora vamos lá ver quem vai ser o campeão do NC. Acabou? Ninguém, filho. Ninguém. Acabou, não teve NC. Ah, não teve... Gostei dessa corridinha. Ela é gostosinha, ela é gostosinha. Ela precisa ser maior, né? Ela é curtinha. Se vocês forem jogar... Tem que ter umas bombinhas pra matar as pessoas. Sim, o link tá aí na descrição. Coloquem GTA umas 5, 6 voltas. Vocês vão se divertir. Obrigado vocês por terem participado, meus amores. Um beijo no bumbum de todos vocês. Um abraço. Até a próxima. E valeu! Um beijo no bumbum de todos vocês. Um beijo no bumbum de todos vocês.